E aí E aí E aí E aí e eu vejo mais que direto a sua boca no pico no cantinho mesmo é só um buraquinho só derrubar um 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 tirou seu cachorro derrubar um derrubar um terrubar um derrubar um derrubar um derrubar um avião O que está comendo? Não, não, não! Tchau, tchau